E aí, gente, beleza? 19 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo aí pra todo o Brasil, viu? E pra todo mundo também, né? Maravilha! Pra mim o retorno não chegou ainda. Tá chegando, né? Estamos esperando o retorno. Agora veio o retorno. Tem um delayzinho, né? Tem um delayzinho aí pra gente, mas tá chegando, chegando, né? Maravilha! Evelyn Leandrão, aí sim, hein? Evelyn Day, né? Maravilha! Você sabe, gente, que o Victor e a sua esposa, eles estão viajando para os Estados Unidos. Já viajaram, né? E ontem o Victor mandou uma imagem pra mim, assim, assustadora, né? Que a sala VIP da América Express estava totalmente lotada. E a sala VIP da Mastercard Black também lotadérrima, né? E aí ocorre que a gente se pergunta, né? Até onde esses cartões que eles estão facilitando a aprovação vai ser útil pra nós quando a gente for viajar. Porque você imagina, o cara chegando aí na sala da Mastercard Black, fila pra poder comer. Vai na sala da América Express, fila pra poder pegar um lanche, né? Aí não dá conta, né? Aí eu mandei os vídeos pra galera assistir aí, e realmente nos assusta. E ontem foi quarta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Onde foi quarta-feira que aconteceu tudo isso, né? Nosso amigo Victor tá viajando pro mundo aí, né? Gente boa demais da conta, né? O Victor é um... Uma pessoa espetacular, né? Deixa eu ver onde que ele tá aqui agora, quer ver? Victor, ele tava indo para... Comprei uma camiseta para o Emerick. Emerick tá famoso, né? O Brunão tá viajando pra Atlanta agora, né? Um abraço aí, Bruno. É, Victor, né? Victor e a esposa Carla. Engraçado que ele falou assim pra mim, vocês vão cair duro. Eu perguntei pra ele assim, olha o que eu perguntei pra ele. Tudo em inglês? Aí ele respondeu, o meu inglês é pior que o seu. Minha esposa que está me salvando. Ele falou que o inglês dele é pior que o meu. E que a esposa dele que tá salvando ele. Mas, gente, um desaforo, né? Olha, Rafael. Olha, Clayton. Só pra vocês saberem. Eles foram na sala VIP de Nova York, na Delta. E chegando na sala VIP da Delta, ele, a esposa e a filha de três anos. Três anos. Vocês acreditam que a esposa e ele pôde entrar na sala VIP? A Delta não permitiu, mas de jeito nenhum, que a sua filha, não lembro se é filho ou filho, de três anos, pudesse entrar junto com eles na sala VIP? Só porque o filho ou filha tem três anos de idade, só é permitido até dois anos de idade? Aí eu me pergunto. Aí eu me pergunto pra mim, né? Não tem no Brasil a opção de emitir um cartão pra uma criança de dois anos de idade. O mínimo é oito anos. Três anos de idade. Eles com certeza não emitiram passagem aérea pra criança. Cadê aquele carinho que eu falo que política foi feita pra burros seguir sábios executarem? Cadê aquele funcionário pra ter aquela expertise e falar ó, senhor, não tem como o seu filho de três anos entrar. Mas, de antemão, vamos abrir uma exceção pro senhor, mas não cometa mais de novo, porque os americanos são assim, né? Eles são assim, ó. Tira e queda. Mas fica aqui essa minha indignação com a Delta por não permitir que uma criança de três anos entrasse na sala VIP. Três anos. O que que uma criança de três anos vai comer em uma sala VIP? É uma sacanagem de tamanho que não existe explicação pra uma coisa dessa. Eu fico revoltado de uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, uma sala VIP não permitir uma criança de três anos de idade acessar com seus pais uma sala VIP. Primeiro que a criança não vai andar sozinha na sala pra comer. Segundo que a criança não vai no banheiro sozinho. Terceiro que a criança não vai ocupar o espaço de um adulto. Né? É uma vergonha, uma barbaridade que a Delta fez com o Vitor e com a sua esposa. O Vitor teve que entrar na sala comer, a esposa segurar a criança, depois a esposa entrar, o Vitor segurar a criança pra eles poderem se alimentar na sala VIP. É uma vergonha o que a Delta fez. lá em Nova York. Uma pouca vergonha de uma sala VIP que deveria ter vergonha os funcionários permitir, não permitir uma criança de três anos acessar a sala VIP. Com seus pais ainda. E pasmem vocês, com o cartão América Express na mão e com o voucher de acesso. Uma vergonha, tá? Eu fico chateado de ver uma coisa dessa porque eu trabalhei tantos anos com a fusão em conhecer o cliente, de dar um respaldo pro cliente, de entender o cliente, chegar num ponto desse e você não dar uma atenção dessa pra um casal com uma criança de três anos de idade. Se fosse uma criança de doze anos, quatorze anos, quinze anos, tudo bem. Mas é três anos de idade, tá no colo. Uma criança de colo, né? Mas fazer o quê? O Bruno, o Vitor, ele foi usar outras salas que também o cartão permitia ele acessar, né? Mas, tudo bem. Mas só pra vocês saberem que como que a gente vive, né? Vai pra um lugar pra querer usar, poder fazer um turismo, fazer um tour, né? É um turista poder conhecer as cidades e tal, gastar dinheiro, usar nosso dinheiro brasileiro fora do Brasil e passar por isso daí, né? Fica aí nossa indignação com a Delta. Tá, a Delta já não é de hoje que faz isso, né? Cancelou meu voo duas vezes, três, quatro vezes, estou processando a Delta aqui no Brasil também, por ter me colocado em cabine econômica, sendo que eu comprei executiva, né? Cabe processo também. Maravilha? Vamos lá? Meus amigos, deixa eu cumprimentá-los aí, mandar um abraço pros meus colegas. Rafael Lima, Martins, Gold, Patrícia Silva, boa noite, querida, Black, é Gold do canal, Kleber Santos, Gold do canal também, Rafael Bassotti, boa noite, Diego Rosenberg, Black, Fábio Pimenta, boa noite, Diego Alcântara, Gold do canal, Genilso Brandão, Diamante, hein, Genilso? Fiquei sabendo aí que o XP tá chegando aí, hã? Pra você e pra família, maravilha, hein, Genilso? Top demais, hein? Anderson Santos, boa noite, Diego Rosenberg, boa noite, Black do canal, Valdevino Matias, Diamante, Diego Costa, boa noite, top, 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 Diego Costa, boa noite, meu querido, Luiz Cunha, boa noite, Dirceu de Moraes Sarmento, Black, Patrícia Almeida, boa noite, Patrícia Silva, Gold, Guilherme Miller, Gold, Valdevino Matias, Diamante, Ezequiel Silva, Platino, Maria Alzener, boa noite, Diego Costa, boa noite, Paulo Ricardo Gobo, boa noite, membro, Francisco Carvalho, boa noite, Juliano Vieira, Black, Alberto Nascimento, a minha bandeira sempre será vermelha, como que é? Não entendi, Alberto Nascimento, RB, boa noite, meu amigo Leandro Vieira, Brasil, a minha bandeira jamais será, como que é? Eu estou tentando ler aqui, mas deixa eu puxar com a minha visão, a minha visão biônica, a minha bandeira jamais será, sempre será verde, amarelo, azul e branco, que maravilha, a minha também, viu? A minha é vermelha, não, a minha é verde, amarelo, azul e branco também, e hoje eu estou de verde, em homenagem ao Palmeiras, Ricardo Peroni, diamante, pegada do Fabão, Gilson Dias Black, Magda Sassazaki, boa noite, querida, estamos juntos, firmes e fortes, hein, Magda, beleza, querida? Paulo Avião, boa noite, de Everson, abriu gol, de Carlão, USA, Cleito Kakaroto, São Paulino, sempre, a minha sempre será, verde e amarela, Guilherme Miller, a minha sempre foi, Roberto Santana, a minha jamais será, sempre foi verde e amarela, por que vocês estão dizendo isso? Tem alguma coisa acontecendo com o Brasil? Está acontecendo um problema na Rússia aí, Ataque na Ucrânia e tal, mas aqui não, né? Ricardo Peroni, minha bandeira é verde, Diego Rosenberg, a minha é amarela, Patrícia Silva, a minha é azul, Cáfaro, a minha é branca, se juntar as quatro, é verde, amarelo, azul e branco, né? Maravilha, meus amigos, toque, 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 vocês são terríveis, maravilha, gente, eu perguntei para vocês aqui, se vocês têm cartão de crédito, Banco Inter, 54% respondeu que tem cartão do Banco Inter, cartão de débito e queria o crédito, 13% das pessoas tem débito, mas queria crédito, 7% queria o Platinum, tem o Gold, e 26% queria o Mastercard Black do Inter, deve ter o Gold ou Platinum, vamos dar uma concluída na enquete, vamos ver o que a enquete diz, enquete encerrada, vamos lá, enquete encerrada ficou assim, 54% tem o cartão de crédito, 25% queria Black do Inter, 12% queria débito e crédito, e 7% queria o Platinum, que legal, maravilha, estão me perguntando que cor que é a bandeira do Carlão, verde, amarelo, azul e branco, Carlão não é americano não, Carlão é brasileiro, não é Carlão? Carlão falou que é verde, amarelo, azul e branco, meu parceiro, Geraldo Magela falou que o dele é verde, amarelo, azul e branco também, obrigado, valeu meus amigos, estamos juntos aí, firmes e fortes, tá bom? Valeu, toque, 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 maravilha, meus amigos, vamos dar uma olhadinha aqui, olha que coisa linda, que foi aprovado por Emerick, olha o cartão America Express Hilton, ou North, olha que cartão lindo, os americanos tem cada cartão bonito, olha isso, olha aí Lúcio, só que esse não é metal não, esse é plástico, esse daí é um cartão de plástico, que legal, parabéns aí ao Anderson Emerick, top demais, bonito cartão, show de bola meu amigo, parabéns, deve ter o que, um sim cartão americano? o que você faz com tanto cartão assim, Emerick, me conta, vem cá, chega pra mim, vem cá, o que você faz com tanto cartão, você deve ter uns 100 mil dólares de limite aí, entendeu? não, e quem diria que um dia você chegou nos Estados Unidos aí, foi trabalhar de lavar carro, depois foi lavar banheiro nos restaurantes, virou garçom, virou comim, virou metri, depois foi abrir a sua própria empresa, de trabalhar aí, nos Estados Unidos, né, de pedreiro, encanador, eletricista, né, cara, que legal, viu Emerick, parabéns aí, viu meu irmão, obrigado aí pela, pela força e pelo carinho de sempre, viu? Beleza, ontem gente, o João, aquele amigo do Clóvis, que, tava no Brasil, lembra? Pois é, ele virou personalité pelo link do canal ontem, tá mega feliz, e apareceu todos os cartões pra ele, Black, Infinity, Signature e Platinum, aí eu falei pro Clóvis, pedir pra ele escolher o Infinity, tá super feliz, olha que legal, Clóvis mandou pra mim aqui, ele tem mais um Uniclass, vai colocar no personalité, abriu todos os cartões do personalité pra ele, olha que legal, né, ele abriu pelo nosso link ontem, viu? Obrigado aí mais uma vez, Clóvis, e ao João, né, João, obrigado aí pela, por ter conseguido o cartão e a conta do personalité, porque é melhor que do Banco do Brasil, você vai ver a diferença que é em atendimento, tá? Parabéns, meu amigo, show, beleza, vamos lá, gente, Raquel, ah, outra coisa, se vocês puderem se inscrever no canal, botãozinho vermelho, você se inscreve no canal, botãozinho azul, você vira membro do canal, lá no Instagram, arroba, cartões de crédito, alta renda, nosso TikTok, alta renda cartões, beleza? Maravilha? Show de bola! Raquel e Levi, tá aí com vocês, caso queira abrir uma conta no original, antes de baixar o aplicativo, chama eles aqui no WhatsApp, tá? Chama no WhatsApp, vê o que pode ser feito, pra ajudá-los aí, na conta do Banco Original Digital, cartão de crédito Black, Platinum, Gold Internacional, do Banco Original, tá? Antes de abrir a conta e baixar o aplicativo, chama eles aqui, ó, Banco Original Raquel e Levi, eles estão junto com vocês aí, tá? Só chamar o Levi, chamar a Raquel, que eles vão dar uma força, caso vocês queiram abrir uma conta no original, tem o cartão Black, Platinum, Gold, Internacional, até 1,5% de cashback, no Black do original, Levi e Raquel, à disposição de vocês aí, o telefone do Levi, pra quem quiser chamar eles aí, é DDD 119-7288-1888, e a Raquel é 31 Belo Horizonte, 99799-0700, tá? Para a Raquel e Levi. E já Porto Seguro, Guilherme, Flávio e Márcia, também à disposição de vocês aí, aos cartões da Porto, Visa, Infinite Black, Platinum, Gold Internacional, e ainda, os produtos financeiros da Porto, seguro residencial, seguro de carro, de empresa, frota de caminhão, consórcios, financiamentos, Porto Fácil, Guilherme, Flávio e Márcia, também à disposição de vocês. O telefone deles, aqui no GC, aparecendo pra vocês aqui, e a fotinha do Guilherme aí, da Porto Seguro, né? Já pedi pro Guilherme a foto do pai e da mãe, ele tá segurando, mas se ele não me der, eu vou colocar duas cabeças aí, difícil, ele vai ver o que espera ele. Se o Guilherme não mandar a foto da mãe e do pai dele, olha, se o Guilherme não mandar a foto da mãe e do pai dele, pra colocar aqui na foto, eu vou pegar duas fotos, eu vou pegar um cara, e uma senhora, vou pegar bem esculachada mesmo, vou colocar aqui as duas fotos, aí eles vão ver o que espera eles. Eu vou dar o prazo de um dia pro Guilherme mandar a foto do pai e da mãe. Se ele não me mandar, eu vou pegar duas fotos do restaurante que eu vi eles, aqui de Sorocaba, e vou pôr a mãe dele comendo um quiabo, e vou pôr o pai dele tomando cachaça. Aí ele vai ver o que espera ele. Deixa o Guilherme comigo. Deixa esse Guilherme comigo que ele vai ver o que espera ele, né? Aí ele vai ver o que espera esse senhor Guilherme, viu? Deixa comigo. Ai, ai, tem hora que eu não me aguento, Patrícia. Tem hora que nem eu me aguento, Patrícia. Fala, galera. Meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartão de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo, e hoje eu vim aqui pra compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras pra poder passar o cartão e obter os pontos, e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele, depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club, e por último, eu adquiri o Tudo Azul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho, e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, eu recebi muitos e-mails depois daquelas lives que eu fiz de milhas e tal, o pessoal me perguntando assim, se você fosse pra escolher um cartão, um cartão apenas pra poder segurar com você e dizer, este é o cara, este é o cartão que realmente vai me ajudar bastante no dia a dia. Vocês me verem muito falar pouco da Delta, e também do programa TAP, eu até posso trazer aqui a TAP pro canal pra gente poder falar deles, mas eu vejo que nós estamos aprendendo a trabalhar com os programas parceiros, Latã, Esmaio, Estudo Azul, Livelo, Esfera, que são os melhores programas, né? No entanto, existem aí pela TAP, o programa TAP, né? Livelo transfere TAP, Caixa Econômica transfere TAP também. E eu poder viajar através dos pontos azuis, através da United, também posso. E viajar com a TAP e com alguns pontos que são congelados, por exemplo, viajar para os Estados Unidos com 50 mil pontos em executiva. Isso é possível, né? Mas eu acho que isso daí é um caminho que nós temos que galgar por alguns meses aí pela frente, pra gente poder não atropelar tudo que nós estamos aprendendo até agora, né? Mas diante disso, um cartão que vocês me perguntaram se fosse pra escolher com benefícios. Não que eu goste do Itaú, que vocês já sabem o meu gosto, que não é pelo Itaú, né? Mas eu não posso tirar um cartão que realmente é poderoso pra viagens, com custo-benefício praticamente zero anuidade pra nós. Já mostrei ontem na live pra vocês. Inclusive, o nosso amigo, eu nem sabia que o Bruno tinha conseguido, né? E que realmente, pra quem é pobre, quem tem pouco recurso, ou quem tem médio recurso, ou alto recurso, esse cartão aqui é um dos melhores que nós temos no Brasil. Em termos de custo-benefício, esse cartão realmente, quando a gente coloca no lápis tudo que isso aqui tem de benefício, por enquanto, enquanto o Itaú não tira, nós podemos dizer que esse cartão é um dos melhores, e eu participei no lançamento oficial desse cartão quando a Visa anunciou na reunião que ele seria um dos melhores cartões do Brasil e eu não acreditei. Eu não acreditei porque eu não tinha esse hábito de conhecer produtos de viagens do cartão. Quando eu percebi que realmente você tem duas viagens grátis, uma executiva, uma fora do Brasil e uma nacional, ou duas nacionais, de graça, eu posso dar upgrade na cabine executiva, no titular. Carro, aluguel de veículo, sala VIP grátis, pontuação boa, 3 pontos e 3.5, né? Pontos aí no programa turbinado da Azul. Mudar para a categoria Suprema, ao Diamante, realmente é um cartão que se fosse para ficar apenas com um, ele supre todos os benefícios que os demais cartões teriam. E o bom dele é que você pode negociar na idade. Então, eu ficaria com esse cartão que o TudoAzul, Vizemfim, que seria meu cartão principal, se eu não tivesse a possibilidade de ter um outro cartão. Esse daqui é um cartão realmente muito bom. Quem tem e usa os benefícios sabe o que eu estou falando. Quem tem e usa os benefícios sabem o que eu estou falando. Agora, ter um cartão desse e não usar o que ele te dá, o que ele proporciona para você, realmente não é um bom cartão. Tá bom? Gente, vamos lá. O Inter, o Edinho vai postar para vocês o link aqui. Vocês já podem clicando, arrepiando aí quem não tem conta no Inter, porque tenho certeza que depois dessa live aqui vocês vão gostar desse banco aí. É um banco com mais de podemos dizer chegando aos 20 milhões de clientes logo. É um banco digital que vem crescendo a sua base de clientes assim, a revelia. É um banco que não parou no tempo. É um banco digital. é um banco digital que nasceu com aquela essência de nunca cobrar tarifa bancária do cliente, ou seja, você abre uma conta no banco Inter e não tem tarifa bancária. Você tem um cartão de crédito do Inter e você não paga anuidade. como é que é, Leandro? É isso que você ouviu. Os cartões do Banco Inter quanto a conta corrente do Banco Inter não cobra anuidade. Só de não cobrar anuidade na tarifa bancária e não cobrar anuidade dos cartões de crédito já é uma economia que você tem referente aos demais muito grande. E o bom desse cartão, desses cartões, é que você não tem aquela pegadinha de ter que gastar 100 reais por mês ou comprar o programa para isentar anuidade ou comprar o X valor por mês para não pagar anuidade. Não existem anuidade nesses cartões. Não existem anuidade nesses cartões. O Gold, Platinum e Black é isento para sempre de anuidade. A pontuação desse cartão Gold é 0,25 de cashback em todas as suas compras. Basta você cadastrar fatura em débito automático. O Platinum 0,50 basta você cadastrar em débito automático. E o Black é 1%, 1% e não precisa cadastrar em débito automático. 1% de cashback em todas as suas compras. O spread desse cartão uso internacional ele se compara ao cartão da cooperativa Cicred 1%. Ou seja, se você pegar o cartão das outras fintechs de outros bancos digitais não existem nenhum banco digital prestem atenção não existe nenhum banco digital que bate o spread do banco Inter. Todos é 4, 3, 5%. O Inter é 1%. A tarifa bancária a tarifa do rotativo desse cartão ele bate todos os cartões de qualquer banco digital incluindo os bancos físicos sendo um dos melhores cartões com as menores taxas divulgada pelo Banco Central. E esses cartões custo-benefício para quem não quer pagar a unidade não quer pagar tarifa bancária está diante de um banco digital que tem aí um carinho pelo cliente no quesito não cobrar tarifa. E aí nós estamos falando hoje de economia de não pagar tarifa bancária para bancos nós estamos diante de um grande banco digital que proporciona para nós que somos pessoas que não gostamos de pagar tarifa esse banco chama-se Banco Inter. E quando você entra no aplicativo do Banco Inter você encontra ali um marketplace de produtos rechunchudos. Rechunchudos. Nós encontramos ali comprar passagens aéreas no aplicativo do Banco Inter logo logo teremos comprar hotéis nós podemos alugar diárias de hotéis no marketplace do Inter logo logo teremos a possibilidade nós podemos dar quatro faturas pagas do Gold quatro faturas pagas quatro de cinco mil a sete mil reais você pede o upgrade para o Platinum. Quero o Black quatro faturas pagas de sete mil ou mais pega o Black. Outra possibilidade Cliente One se você tem uma renda de seis mil ou mais quatro meses caindo no Banco Inter pega o Platinum outra possibilidade investir no cinquenta mil pega o Platinum outra possibilidade ter um financiamento imobiliário ativo de seis mil ou mais pega o Platinum Black cem mil na carteira de investimento de vinte investidores dois milhões cada um cem mil pega o Black outra possibilidade duzentos e cinquenta mil investido pega o Black outra possibilidade quatro faturas pagas de sete mil ou mais pega o Black outra possibilidade semana Inter Week em outubro acontece a semana de investimentos dois mil e quatrocentos reais pega o Black o Black do Banco Inter é ilimitado a sala VIP do Lounge Key o titular e os adicionais e não tem anuidade nenhuma e o spread é um por cento e se você quiser turbinar os pontos desse cartão aí sim você vai ter que pagar se você comprar o Inter Pass você eleva a pontuação desses cartões em zero vírgula vinte e cinco zero vinte e cinco aqui vai para zero ponto cinquenta de cashback zero vinte e cinco aqui vai para zero vírgula setenta e cinco de cashback e um e um por cento aqui se você elevar para zero vinte e cinco vai para um vírgula vinte e cinco e o Black Win que é o segundo Black do banco vai para um e cinquenta então nós temos possibilidades de ter aí os cartões do banco Inter com tarifa zero banco digital sem tarifa sem cobrar taxas do cliente muito bom deixa eu espelhar aqui para vocês verem um pouquinho do aplicativo para quem não conhece ver se vocês tem interesse aí e caso vocês queiram abrir conta no banco Inter o Edinho está postando o link aí é só vocês clicarem que vai ser transferido e colocar o meu código por que o meu código porque eu tenho vinte mil de limite no banco Inter eu sou um cliente com crédito então eu tenho limite né limite investidor não é limite do cartão mesmo então caso você e eu conseguir esse cartão sabe como Interweek eu investi dois mil e quatrocentos reais em dois mil e vinte dois mil e vinte e dois mil e vinte eu passei participei da rodada ensinei a galera a pegar o cartão continuei pelo segundo ano consecutivo nunca usei os benefícios desse cartão nunca mas quem tem só o Black do Inter está muito bem servido tá deixa eu mostrar para vocês aqui porque realmente às vezes vocês não sabem tudo isso que eu estou contando para vocês e tem está diante de vocês um cartão que é muito bom e às vezes você não sabe disso ah eu vou pegar o cartão da Modalmais que cartão da Modalmais meus amigos Modalmais tem tarifa tem anuidade spread altíssimo né não tem que ter cartão de Modalmais não tem que ter cartão do Banco Inter ah cartão do não se você pode ter um cartão que é zero anuidade com benefício e não paga taxa cara para que isso que é outro né então é buscar realmente o que é bom tá deixa eu mostrar para vocês aqui ó eu deixo bloqueado meus cartões logicamente né eu não desbloqueio deixo bloqueado para poder evitar fraude né e aí nós temos aqui ó minha fatura vai vencer 3,89 olha lá meu limite 20 pila olha lá meu limite é 20 pila né 20 pila né Geraldo já ouviu falar 20 pila quem fala lá no sul morava em Concórdia falava assim é 20 pila né 10 pila 20 mil reais é meu limite então caso vocês queiram pedir um cartãozinho aí ó esse link com o Edito apostando manda bala para vocês poderem aí ser contemplado junto comigo aí tá e se for aprovado no crédito me avisa Leandro foi aprovado obrigado tá só isso tá de bom tamanho beleza mostrei para vocês vamos dar uma olhadinha na interface na interface do Banco Inter vamos lá dá uma olhadinha o aplicativo ele é laranja e branco né e aí ele mostra é para vocês o que nós temos de possibilidades né então nós temos aí cartões PIX investimento pagamento transferência depósito indique ganho depósito cheque aqui gente não sei se vocês já viram aí depósito por cheque você pode pegar a folha de cheque colocar câmera de celular e depositar por cheque via imagem temos um vídeo no canal explicando sobre esse assunto bem legal interessante viu recarga gift card empréstimos financiamento imobiliário consórcio negociar dívidas seguros previdências plano de saúde câmbio gente já pensou você ter um plano de saúde vocês não tem noção né muitos de vocês falaram o plano de saúde é caro gente eu nem estou preparado para isso mas deixa eu mostrar para vocês será que eu posso fazer deixa eu mostrar para vocês aqui ó já vinculou ainda preciso vamos um pouco já vinculei só para a gente poder avançar aqui vamos colocar aqui rapidinho administrador entidade vamos associação brasileira de empresa vamos um pouco qualquer coisa autônomo autônomo tá autônomo liberal vamos lá vai aí tá pedindo aqui olha bem olha aqui gente smart esse smart Notre Dame eu tinha quando eu era na Pernambucanas eu comecei com esse plano né só que tem vários aqui que você pode escolher tá vendo ó vários planos de saúde tá vendo pela minha idade tá ó tá vendo Notre Dame Notre Dame isso aqui na minha região tá ó aí vai aumentando tem até o até o Infinite esse Notre Dame tem até a categoria Infinite tá é muito top a Mil é muito boa a Mil também olha que maravilha né então tem plano de saúde que vocês podem contratar direto no app do Inter né então vale a pena dar uma pesquisadinha pra ver se pra você não vale a pena às vezes você tá aí procurando e não acha né maravilha tá e e caso vocês queiram caso vocês queiram um corretor e plano de saúde no Rio de Janeiro nós temos aí o nosso colega Rafael Fragoso ele mora no Rio de Janeiro e mexe com o plano de saúde aí caso vocês queiram contratar chamar ele ele faz uma pesquisa pra vocês tá caso queira me chama lá no e-mail da imprensa que eu mando pra vocês contato o Rafael Fragoso pra vocês falarem com ele aí sobre plano de saúde tá gente boníssima ele é membro do canal também tá top demais beleza e aí meus amigos nós temos ainda seguros a empréstimo pessoal vai entrar aqui uma opção de empréstimo na conta pessoa física sem garantia vai abrir aqui empréstimo pessoal tá vendo aqui aqui embaixo vou dar uma circuladinha pra vocês dá uma olhadinha nós teremos aqui empréstimo pessoal tá vendo empréstimo pessoal tá que o Inter vai lançar na conta pessoa física beleza aí você vai clicar vai aparecer aqui a disponibilidade do empréstimo pra nós aí que somos clientes do Inter tá beleza opa vamos clicar aqui aí nós temos câmbio né temos vamos temos aqui câmbio temos seguro temos portabilidade de salário poupança débito automático cashback e maquininha de cartão aqui no cashback só pra vocês entenderem tudo que você ganha de cashback ele acumula aqui no Inter pra que você saiba o quanto você ganhou né então isso que eu tô mostrando assim o Inter PES ganha ainda mais cashback é que eu já falei pra vocês você leva 0,25 a mais nos seus cartões do Banco Inter 0,50 0,75 e 1,25 tá no Banco Inter olha eu já ganhei usando o Banco Inter 4,297 cashback olha que legal né e aí vai ter no histórico nosso aqui da fatura do shopping né olha que legal tá vendo ó gente paguei a fatura ganhei ó 17,12 cashback turbinado tá vendo ó você ganha cashback assim top demais da conta do Banco Inter tá bom demais da conta né show e aí gente tem de tudo que vocês imaginarem um pouquinho né então o Inter é uma conta que teoricamente o custo benefício é bom e eu não gosto muito de cartão com cashback eu prefiro mais com pontos mas a gente não pode deixar de lado principalmente quando o dólar tava nas alturas dólar pra cartão com pontos tava levando zero o cashback tava sendo melhor hoje o dólar tá 5,13 né tá até legal mas quando o dólar chegou a 5,6 5,7 por dólar gasto o cashback era melhor né então dependendo do seu cartão muito melhor cartão com cashback do que cartão com pontos né isso pra quem gosta de um cartão com cashback tá os benefícios dos cartões são todos iguais então quando você fala de ter um cartão com benefícios nós temos aí no gold no plástico no black todos os benefícios que qualquer outro cartão teria carteiras digitais tem nesse cartão pagar por aproximação posso pagar com esse cartão aumento de limite acontece a cada seis meses pelo banco uma análise que é feita pelo banco inter e depende muito de vocês usar a conta adequadamente pra que o banco analise e te dê aí um crédito no seu cartão tá Leandro eu posso pedir o aumento de limite se aparecer no aplicativo disponibilidade de você solicitar aumento sim né se você for cliente ônibus você envia os documentos para o seu consultor tá senão você tem que esperar o banco te oferecer limite pra você aí tá certo rapidinho deixa eu falar pra vocês o benefício do cartão Mastercard Gold do Inter surpreenda Mastercard proteção de compra proteção de preço seguro grande estendida e global service o platino do Inter seguro de viagem concierge seguro de automóveis ofertas internacionais priceless cities global service e surpreenda Mastercard e já o cartão Mastercard Black do banco Inter lounge key limitado para o titular e os adicionais sala VIP Guarulhos sala VIP 1 sala VIP 2 também seguro de viagem seguro médico global service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge Boeing Wi-Fi inclusive vocês podem usar agora o Wi-Fi dentro do avião de graça dentro dos aviões de graça tá price cities ofertas internacionais proteção de compra seguro garantia estendida original roubo em caixas eletrônicos surpreenda Mastercard estes são alguns dos benefícios que o cartão do banco Inter tem para você que é cliente do Inter custo-benefício eu coloco de 0 a 10 8 não 10 e não 9 porque o spread podia ser 0 e o dólar poderia ser colocado comercial e também poderia ter um benefício de pontos no cartão ao invés de cashback e se quiser manter cashback dá a escolha do cliente cashback ou pontos ou ainda cartão com a bandeira diferenciada dar a opção para o cliente escolher qual bandeira ele quer ou dê as duas múltipla bandeira Visa e Master então como não existe essa possibilidade então o Inter vai levar nota 8 né se fosse tudo isso que eu tinha falado daria nota 10 mas o 10 não vai levar porque falta isso tá então quando o Inter mudar nós vamos dar 10 enquanto não muda vai ficar de 8 tá certo e é isso que vocês merecem nota 8 10 só vai ganhar 10 quando atingir outra bandeira spread zero taxa do dólar comercial porque vocês podem se vocês tem dinheiro para comprar USEND uma conta global USEND vocês tem dinheiro para bancar essas tarifas que vocês cobram aí que é o spread e também o dólar pode mudar para o comercial e dar uma dupla bandeira para o cliente também tudo que eu já acabei de falar tá bom tá bom mas pode melhorar tá bom tá bom mas pode melhorar então o que eu quero que o Banco Inter faça para nós uma segunda bandeira Visa 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 Master Spread Zero dólar comercial dólar comercial dar a opção para o cliente escolher pontos ou cashback e pontos é eu que vou decidir qual ponto viu eu quero aqui ó eu quero aqui um ponto a cada dólar gasto um ponto e meio a cada dólar gasto e dois ponto quatro a cada dólar gasto sem anuidade sem tarifa tudo isso de graça para nós clientes do Inter tá então já está avisado aí a imprensa do Inter que está me assistindo agora que eu sei né pode pegar esse pedacinho que eu falei ó e manda para o chefão lá e fala tudo isso que eu falei que para ser dez tem que ter tudo isso para nós clientes do Inter e tem mais por ser banco digital não tem que cobrar tarifa nenhuma tá não vai fazer igual esse aqui não que tenta nos iludir né vai querer cobrar nada é zero certo beleza dei uma cutucadinha aí para vocês melhorarem e olha que eu não estou falando nem de atendimento que é horrível o atendimento de vocês é horrível é ruim né mas os pontos positivos também tem que ser levado em consideração né então como eu estou falando para vocês aqui as coisas boas e estou puxando a orelha de vez em quando e vocês também agora as coisas ruins tem que ser falada também o atendimento meu Deus do céu é brabo meus amigos o atendimento é brabo tá certo então se vocês colocarem pontos ó ó estou dando a dica para vocês hein estou dando e outra não estou cobrando nada um um e meio dois ponto quatro spread zero taxa comercial dólar comercial dá dupla bandeira para o cliente visa e master visa gold visa plat visa infinity você vai ver o que vocês vão fazer no mercado sabe o que eu penso banco inter presta atenção para mim seu João olha para mim seu João olha para mim menin olha para mim aqui menin cara vocês deram lucro agora no quarto no quarto trimestre vocês estão dando de graça para o cliente acesso ilimitado no lounge aqui sabe o que é isso talvez você nem saiba o que é isso cara você está pagando para cada um de nós 32 dólares por acesso no lounge aqui tira o ilimitado tira coloca 30 acessos 30 acessos nesse lance uma outra bandeira aumenta os benefícios do cartão você vai ver que você vai ganhar muito mais que isso porque eu duvido que alguém use 30 acessos em média no lounge aqui e mesmo que você não queira tirar o ilimitado tudo bem mantém o ilimitado coloque uma outra bandeira e deixe o cliente escolher converse com a Visa negocie contratos meus amigos entendeu vale a pena essa dica para vocês e tenho certeza que se os clientes tiverem a opção da bandeira dólar comercial isenção do spread vocês vão arrebentar a boca do balão é questão de raciocínio lógico meu amigo chama o diretor dos cartões chama vocês aí bate um papão me chama que eu vou junto também para ajudar vocês de graça mas paga minha passagem e hotel e da outra vez não vai ter moleza não tem que pagar hotel e a passagem e minha alimentação tá certo no quadro você pergunta eu respondo o Marcos Henrique perguntou qual cartão da 2.4 e não cobra anuidade praticamente hoje nenhum cartão de black cobra anuidade né por exemplo o C6 Bank cobra 2.5 de pontos ele te dá 2.5 e não te cobra anuidade por gastos mensais é 8.000 gastando por mês 50.000 investido ali e o cashback você transforma em isenção de anuidade ou seja o banco C6 Bank ele te dá a possibilidade de você isentar anuidade de 3 formas cashback 5.000 pontos vira 150 reais você paga praticamente quase 2 anuidades do cartão gastando 8.000 ou investimento 50.000 que geralmente quem tem conta num banco desse e tem um cartão black não quer perder os benefícios da conta então o cara vai lá e coloca um dinheirinho no Itaú por exemplo você coloca lá 50.000 não paga anuidade do black nem do infinity no banco original você coloca 50.000 não paga anuidade no black no Santander você coloca 30.000 não paga anuidade nem no black nem no infinity então praticamente hoje ninguém paga anuidade nenhum cartão ninguém paga esse aqui pontua 3 pontos por dólar gasto 3.5 e não paga anuidade eu não pago Bruno não paga Ezequiel não paga Jean não paga Fernando não paga Kenny não paga não paga Lúcio não paga né então assim quem paga anuidade de cartão de crédito hoje é quem não sabe negociar porque se você negocia você não paga anuidade tem um dos melhores cartões tem benefícios por exemplo se você viaja 5 vezes ao ano que eu acho muito mas vamos falar que você viaja 5 vezes se você tem aqui 5 cartões adicionais cada um tem 2 acessos grátis no lounge aqui tem acesso na sala latitude tem acesso na sala azul 2 diárias de veículo grátis e o banco inter é um banco diferente dos demais bancos se vocês pegarem pra ver ele é o único banco que nunca cobrou anuidade como eles tem esse charme na conta de falar que não cobra tarifa eles poderiam ser o primeiro a falar que é um banco digital que dá dupla bandeira pro cliente escolher seria um macro na história do banco inter e ele falar que não cobra spread e ele falar que usa o dólar comercial o banco tem dinheiro pra isso o banco inter não tem todos os clientes com cartões de crédito se bobear eu ainda tenho 20% dos cartões com limite dos seus quase 20 milhões que eles tem é muito pouco então assim dá pra trabalhar da forma que eles vêm fazendo dá pra trabalhar beleza? Edinho vou te pedir pra você mandar pra mim no outro celular que essa bateria tá indo pro Beleléo vou tentar tenho 9% de bateria só se eu parar você manda pra mim tá Edinho manda pro outro deixa eu te falar Edinho manda você manda por enquanto segura senão vai me atrapalhar tá? meu querido Edinho beleza gente? maravilha? entenderam meus amigos? eu tô falando uma coisa que é possível se não fosse possível logicamente que eu não estaria falando aqui é possível tá? o Inter ele tem dinheiro tá dando resultado nunca dá sempre lucro né? eles sabem trabalhar é tirar uma coisinha aqui e jogar pra cá isso eu sei que pode tenho certeza que ele consegue né? e falo por milhões de pessoas que queriam ver isso milhões de clientes do Inter gostariam de ver isso milhões milhares né? Carlos Alexandre Leandrão boa noite te agradecer meu amigo quero te agradecer Leandro por todos os ensinamentos abraço obrigado valeu Carlão valeu meu parceiro top Alessandro Andrade boa noite meu querido Valdevino Matias Leandrão boa noite cheguei nessa segunda do Nordeste acessei a sala VIP de Viracopos só e também de Recife só tenho que te agradecer você por tudo deixa eu vir cá vem cá Valdevino vem cá me conta aqui aqui nas costas tem uma mala tem uma mochila quando você chegou na sala VIP de Viracopos deu uma gambiada lá não e lá em Recife salgadinho biscoito bombom chocolate coca cola me conta aí como que foi vem cá me conta aqui como que você sabe né Valdevino que nós estamos ficando pobres então cada vez mais nós temos que aproveitar o nosso último momento me conta aqui meu amigo como que foi as crianças invadiu ali mandou ver vamos levar pai vamos levar papai porque senão é um negócio né vamos pai vamos levar pra cá senão não vai ter mais hein filha vamos lá não me esconda hein Valdevino eu quero saber de tudo meu amigo não fuja não fuja da raia me conte tudo não me esconda nada uma maçãzinha uma perinha uma laranjinha me conta tudo não me esconda nada ai ai Ronaldo Lima assinatura atualizada pra Black Card Luxo obrigado valeu Ronaldão seja bem vindo viu meu querido obrigado viu meu irmão tamo juntos aí firmes e fortes Sérgio Rodrigues Leandrão recebi um cupom de 80% na compra das milhas Smiles 14 reais e um milheiro outra coisa existe uma forma outra forma de conseguir upgrade cartões da Porto sobre as milhas da Smiles eu anunciei ontem na live e orientei todo mundo que tivesse esse cupom pra poder aproveitar tá na live de ontem eu falei a galera foi pra cima quem tiver aí aproveite tá o Valdevino fugiu né cadê ele me conta aí Valdevino cadê tu sobre existe a possibilidade de dar upgrade nos cartões da Porto existe pela central da Ultra você vai mandar um e-mail pra cartões Ultra da Porto Seguro solicitando upgrade pra eles a outra possibilidade é você entrar no chat do aplicativo tentar ver com ele se está disponível pra você e a outra forma seria com as corretoras né no caso a nossa aqui é o Guilherme Flávio e a Márcia beleza Geraldo Magela Boronte Leandrão passando pra agradecer excelente atendimento do Guilherme das Seixas Matos o cara é top demais né Geraldo obrigado viu meu querido tamo juntos aí firmes e fortes Valdevino falou Geraldo Magela ainda bem que sou mais pobre que o canal aqui tô matando cachorro a grito mas ó eu tô feliz aí que vocês conheceu a sala VIP né de Recife e de Campinas o Vitor pela primeira vez tá usando com a esposa lá em Nova York Atlanta né tô muito feliz por vocês também viu parabéns aí Albert Leandrão boa noite meu score no Serasa estava com 560 depois que eu fiz atualização dos meus dados cadastrais caiu com 360 é normal acontecer isso? é normal porque o que acontece? o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? deixa eu ver é bomba hein todo mundo tá me ligando o que aconteceu? o que que houve? alguma coisa aí com a guerra só pode ser fiquei meio perdido aqui agora bolado ah menos mal porque eu tô ouvindo o meu escritor que me ligou aqui agora e aí ele o fundo da eu ouvi no fundo a falando da guerra e tal achei que alguma coisa brava que aconteceu né mas foi falha aí de tranquilo cara normal tá Albert é normal isso porque a princípio você estava com cadastro desatualizado né e aí você atualizou seus dados agora eles tem uma formação do que é o Albert daqui pra frente as coisas só tendem a melhorar por quê? cadastro atualizado educação financeira CPF controlado no mercado daqui uns dias você me conta se melhorou ou não melhorou o meu foi exatamente assim ruim atualizei cadastro continuou regular depois ó não caiu mais no verde vocês viram aí eu mostrei pra vocês 700 e pouco 600 e pouco 700 e pouco não sai disso tá lá ó no verdão tá mas é normal isso daí Nadine Silva lê dá pra isentar infinito da Porto fora dos gastos? por investimentos você pode colocar 100 mil reais na conta na conta da Porto seguro investidora isenta por investimento 100 mil reais e a outra possibilidade por gastos mensais negociando pela central não tem essa possibilidade investimento 100 mil ou negociando aí com os gastos mensais mas o cartão da Porto é um cartão muito bom ele é o único ainda dentre essas instituições financeiras que te dá 10 acessos no Priority Pass 10 acessos no Priority Pass custa mais ou menos aí 1500 reais ou seja você paga 1500 de anuidade e ganha 1500 teoricamente de Priority Pass só que você pode pedir mais 3 adicionais grátis ou seja você tem 40 acessos ao Priority Pass por 1500 reais se você fosse comprar parte 10 acessos no Priority Pass você vai pagar 399 dólares 399 dólares só pra você ter ideia 399 dólares vezes 5.13 que tá hoje você vai pagar aí 2.046 ou é 299 299 dólares desculpa vezes 5.13 você vai pagar aí 1.533 se você pegar aí e dividir 40 acessos né você tá pagando 37 e 50 né então tá barato do que pagar por exemplo 156 uma entrada se você levar por essa consideração se você fizer essa consideração e entender dessa forma tá é um cartão com benefícios bons tá se olhar o separado disso se eu for comprar os acessos avulso no Priority Pass é 299 o Prestige 1500 reais na Porto você paga 1500 anuidade mas pode pedir 3 adicionais grátis total são 40 acessos por ano no Priority Pass de graça tá bom mas tem essas duas possibilidades tanto no por investimento 100 mil ou por gastos mensais tá bom beleza Andin Leonardo Oliveira Leandrão boa noite bora ler saber o limite do PDA só desbloqueando sim você desbloque na verdade você pode ver na central você vai no chat aí do Itaucard você chama a menina da central ela te fala o limite também tá e como ele é um cartão é um co-brand é um cartão com limite estabelecido se você entrar no site do Itaú no site do Itaú da sua conta cartões PDA tem o limite disponível dele também igual o Signature igual o Azul Platinum todos os cartões que tem limite pré-estabelecido você tem acesso ao Itaú tá não é só pela depois desbloquear não você consegue ver isso antes tá bom Magda Sassazaki boa noite querida Black Card Luxo obrigado Magda 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 é Black né Magda Pix obrigado Magda Diego Rosenberg José Carlos cara eu lembro dessa live viu kkkk eu ri bastante também concordei viu que foi Diego que está aprontando aí me conta tudo não me esconda nada o Henrique Vieira perguntou assim qual a melhor estratégia para aumentar o limite do Inter cara vocês viram aqui que eu uso o cartão do Inter em alguns momentos não sempre né o meu cartão hoje é o Black esse daqui tá o que que eu faço eu comprei o Interpass aquela promoção de 3 meses aí você leva no caso para 1,25 então eu tenho o Interpass automaticamente quem tem o Interpass tem o seguro do cartão aquele seguro protegido 1,90 já tá incluso no Interpass então eu tenho o Interpass tem o seguro incluso ao Interpass quando eu faço compra no shopping do Inter eu lógico eu uso o cartão virtual do banco e aí eu pago rigorosamente em dia a fatura cheia eu não parcelo eu pago cheia e eu comecei com limite 14 mil no Inter depois pulou para 16 depois foi para 20 então eu tive 3 steps de aumento do banco Inter é pouco se você considerar outros Blacks que tem no mercado é pouco mas a estratégia que eu uso com o banco Inter é não parcelar a fatura pagar em dia e ter pelo menos um produto com eles e eu tenho eu tinha antigamente o cartão protegido 1,90 cancelei porque eu fiz o Interpass que automaticamente me deu de novo o seguro de graça é isso eu compro no virtual eu uso quando eu compro é o Intershop na verdade esse cartão eu só uso no Intershop tanto está bloqueado os dois aí eu desbloqueio o virtual e compro no Intershop então o Intershop eu uso direto esses 4 mil quase 5 mil de cashback veio do Intershop usei a fatura paguei em dia ganhei cashback usei o Intershop ganhei cashback então eu sou um cliente assíduo do Banco Inter no Intershop quando eu pesquiso produtos que eu quero comprar eu compro eu pesquiso logicamente Latam Smites Azul Americanas Submarino Casas Bahia Ponto Frio vou no Inter vou no C6 Bank quem tiver mais barato e com mais vantagem eu ganho por exemplo o Inter estava com a promoção do S22 Ultra no dia que estava a promoção você compra na loja X ganha 2 mil de presente e ganha mais os produtos do Samsung passaram-se alguns dias o Inter lançou a promoção que você ganha 790 de cashback de 9.500 que é o aparelho e mais os brindes da Samsung então se você olhasse pelo lado do Inter você não ganha milhas só que você ganha cashback 700 reais 790 reais e os produtos que o Inter que estavam dando então naquele momento quem estava dando 2 mil de benefícios 2 mil de vale mais 9.500 o aparelho o S22 Ultra mais forte lá e dando os brindes que saia mais ou menos mais as milhas que chegava a 90 mil milhas logicamente o Inter perdia nesse momento para as milhas só que depois que acabou aquela promoção o Inter começou a ganhar então quem não aproveitou naquele dia o Inter estava valendo a promoção então quem fosse comprar o S22 Ultra o Inter estaria levando vantagem então nesse caso se eu fosse comprar eu ia no Inter né beleza então eu uso essa estratégia Henrique não parcelar fatura ter produtos e pagar em dia Júlio Certo Andrade Leandrão é difícil conseguir o cartão do Uniprime Black cara vou te falar uma coisa para você o que eu achava que era impossível para mim o Mesquita vai concordar comigo esse cartão aqui eu tenho um membro no canal que é o Emerson o Emerson é um é um membro do canal e esse cartão aqui que eu vou mostrar para vocês para mim ele era o cartão mais difícil de se conseguir esse cartão aqui esse cartão aqui o Banrisul Visa Infinity ele era ele era e talvez é o cartão mais difícil e foram quando eu comecei a trabalhar para ter esse cartão lógico em 2012 eu tentei abrir conta nesse banco foi impossível mas depois que eu abri o canal que eu vim buscando trabalhando para ter essa conta eu consegui esse cartão e achava é o mais difícil que eu encontrei pelo processo dos bancos Uniprime cara Uniprime eu eu achava que seria um cartão impossível porque Uniprime ele busca teoricamente quem é médico dentista da área da medicina só que depois a Uniprime começou aí o livre admissão então cooperativas que tem o livre admissão acaba sendo fácil para você conseguir ter o cartão e aí foi que eu consegui ter o cartão Black do Uniprime pela livre admissão e nessa minha agência a gerente falou para mim o seguinte que na agência nossa aqui de Sorocaba todos os clientes ali é Black todos então assim tendo a renda comprovada pelo imposto de renda você está com o nome limpo e você segue a política do banco você pega Uniprime Black hoje só para vocês terem ideia hoje eu estou falando que o que nós temos de prova o que nós temos de prova hoje é o seguinte o cartão número 1 do Brasil até que o Santander se pronuncie as regras de pontuação do Centurion nesse momento com o que nós temos de prova do Centurion o número 1 do Brasil hoje é o Dux depois nós temos o Visa Infinity é autos do bebê dando a ele a segunda colocação depois nós temos o A Eterno do Bradesco em terceiro lugar na versão private depois nós temos em quarto lugar o Visa Eterno do Bradesco na versão Prime Top Tier em quinto lugar sozinho sozinho em quinto lugar sozinho Mastercard Black do Uniprime sem colocar dupla oferta se eu colocar ele sozinho na classificação nós temos um cartão Mastercard Black no Brasil um dos maiores Uniprime Mastercard Black o spread dele é zero usa o dólar comercial a pontuação é 2.2 no crédito 0.7 no débito os pontos tem a validade de 24 meses existe o programa de isenção de anuidade os 6 primeiros meses se você gasta 300 reais você não paga anuidade e depois do sexto mês você gastando 10% do limite você ganha 50% de isenção se gastar 20% você isenta 100% anuidade e os adicionais carregam os mesmos benefícios do cartão isenção ilimitado no titular os adicionais e 3 convidados por visita muito top demais e fora que a anuidade é uma michuruca a anuidade dele é michuruca quer ver só deixa eu ver se eu mostro pra vocês rapidinho a anuidade dele deixa eu ver se abre o meu aqui deixa eu fechar aqui deixa eu ver se abre pra gente ver aqui anuidade serviços lançamentos duro do Uniprime que até um certo momento ele mostra a anuidade depois ele tira deixa eu ver vamos eu queria ver detalhadamente detalhado o que que anuidade 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 60 reais gente ó anuidade 60 reais ó anuidade cartão titular 60 desconto 60 tá vendo anuidade barata né você pega aí 60 reais por tudo isso que eu falei pra vocês só que não pago né você não paga anuidade você usa umas estratégias aí de não pagar anuidade com o limite do cartão muito top viu muito bom e dá uma olhadinha pra vocês verem como que é o menu deles ó dá uma olhadinha olha como que é o aplicativo que legal que é você pode ver lançamentos fatura fatura alterar limite eu posso aqui que tá o pulo do gato é aqui que é o pulo do gato ó pra você isentar anuidade ó que maravilha aqui ó estratégia é essa aqui ó beleza ó maravilha bloquear o cartão desbloquear gerenciar senhas ativar cartão cancelar cartão uso internacional débito automático e pagar fatura muito legal né show de bola né top demais legal né é um banco é um banco assim e outra coisa o bom do Uniprime sabe o que que é o bom do Uniprime o bom do Uniprime que não tem tarifa bancária você abre a conta não tem taxas é igual o Banco Inter não tem tarifa não tem mensalidade da conta e lá no Uniprime todo mundo é tratado como alta renda você chega na mesinha lá o gerente pá 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 é muito legal cooperativa boa viu Cicobi Cicred Uniprime cooperativas boas tá mas Uniprime é suculé viu Uniprime é suculé só pra vocês verem aí ó anuidade dele R$12 R$720 aí você pode isentar ainda vamos supor que você gaste metade então você gasta por dois você imagina pagar R$360 de anuidade só R$360 de anuidade é menor que o Platinum tudo azul melhor que o Platinum do PDA melhor que outros cartões Platinum do mercado do BRB do Bradesco Santander Itaú Caixa Econômica tudo isso de graça né então vale a pena sim é um cartão muito bom viu tá em quinto lugar na classificação do ranking beleza lógica a classificação de um verdadeiro ranking agora tem um fariseus aí que posta e que tá em décimo lugar décimo segundo aí você pergunta como foi feito esse cálculo não sabe responder não tem né tem coisa que você não acha na internet né por isso que eu falo às vezes você tem que procurar procurar pra você saber o que você vai fazer quando você coloca um ranking desse tá mexendo com a empresa né a gente tem que tomar cuidado se eu colocasse o Centur em primeiro lugar ai Centur em primeiro lugar não sabemos a pontuação mas se você não sabe a pontuação como que você coloca um cartão em primeiro lugar você não sabe o spread que o cartão cobra como que você coloca em primeiro lugar ah porque é um dos maiores do mundo isso não importa o Ducks é um dos maiores do mundo e não é o primeiro do mundo né tem que saber o que fala o que faz como que faz né não é isso Júlio obrigado meu amigo Valdevino Matias tô aqui Leandrão eu comi tudo eu tinha direito mesmo você acertou em cheio eu comi tudo e levei tudo na minha mochila pra casa em Campinas ê maravilha eu tô aqui Leandro eu comi tudo mesmo eu tinha direito eu tinha direito mesmo você acertou em cheio kkkkkk eu falei eu falei pra vocês não falarem kkk está proibido o nome kkk aqui na nossa live hein tá proibido renato migora renato migoranka boa noite boa noite Leandrão acabei de ser aprovado no black do inter muito obrigado pelas dicas meu amigo opa show hein parabéns hein maravilha meu parceiro educa educa adeus Leandro boa noite chegou a caixa do n26 caneca personalizada cartão com o número do série de série de uma caixa de café moído top 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 deixa o amec centurio no chinelo viu pois é edu eu tenho a honra de falar pra vocês obrigado edu meu amigo obrigado aí pela informação deixa eu mostrar pra vocês aqui também que eu não tive essa honra de poder é mostrar isso né mas eu tenho a honra eu também tenho a honra eu tenho a honra meu amigo de dizer pra você que eu também sou um insider e o n26 me chamou hoje me dando uma camisa número m então eu vou participar aí com você viu se prepara opa se prepara que eu vou estar com vocês aí no insider do n26 viu eu vou ler em inglês hein riii Leandro tudo bem aqui a carol do n26 Brasil eu vim te trazer uma notícia ótima você foi escolhido pra participar do programa n2 seis insiders da primeira fincare do país uuuh maravilha obrigado eu estarei aí com vocês viu nos insiders do n26 vamos torcer junto aí viu obrigado meu parceiro vamos que vamos aí que nós vamos estar juntos aí no insiders do n26 né maravilha meu irmão beleza que beleza né é uma bênção poder participar com vocês do n26 aí viu Edu é eu quero minha canequinha eu quero meu cafezinho eu quero minha camiseta quero meu cartão do n26 também viu se prepara que eu estou de olho aberto meu amigo vamos lá Roberto Santana boa noite Leandrão se assina lê se assina Smiles hoje será ainda ganho cupom cara acredito que que sim ah você não ganhou né ah é não 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 tenta agora não Roberto porque assim você vira demora algumas horas ou dias para cair os seus bônus então pode ser que não tá então pode ser que eu não me arriscaria se fosse para ganhar os pontos só por isso eu não faria isso se fosse você eu não me arriscaria eu esperaria tudo bem se você acha que vale a pena fazer agora para tentar ganhar o cupom ok mas você está decisivo se manter ao programa Smiles tem a promoção do Boomerang que também tá boa da Livelo é pensa direito hein obrigado aí viu estou feliz da vida que eu vou participar do Insider do N26 maravilha gente obrigado aí viu como que é Dom Moreno Leandro você deve ter aprontado uma choradeira e o pior que os membros do canal Black tem uns 15 participando e do nada rapaz eu recebi uma mensagem do N26 que eles queriam falar comigo e eles estavam desesperados para me conhecer e eu fiquei mas será que não dá realmente para me participar vamos colocar vocês espera um pouquinho vamos te colocar eu fiquei feliz da vida obrigado fiquem todos com Deus até amanhã se Deus quiser fui tchau 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 tchau